Estamos de volta com o programa Conexão e agora eu estou aqui com Sintonia Sertaneja. Sintonia Sertaneja que vai fazer a nossa alegria do final do programa, alegria musical, claro, né? Porque é sempre bom a gente ouvir uma boa música para finalizar o programa. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao programa. Eu quero apresentar aqui o Roger River. Eu. O Rony Lima. Eu. Você. Fala de novo para ver. Eu. Isso. E o Lucas Jean do Teclado. Eu estava conversando com eles, né? E o interessante é que nós temos músicos aqui, nós temos tecladistas, cantores, e o Lucas também canta, não é isso? Vamos falar um pouquinho da história de vocês? Fique à vontade. Sintonia Sertaneja, a gente já está com uns cinco anos de trabalho, né? A formação anterior era Rony Lima, que sou eu, o Lucas Jean, tecladista, e o Ed Charles Silva, nosso outro parceiro que saiu há um ano atrás, mais ou menos. Na sequência, a gente conheceu esse cara que é o Roger River, ex-banda Líbanos, né? E trouxemos ele para o nosso grupo para somar um pouco de trabalho com a gente, né? Experiência também ajuda para caramba, né? São cinco anos de trabalho. O estilo que vocês cantam hoje, o estilo principal qual é? É, o Sertanejo, né? A força do nosso trabalho é o Sertanejo. Já tem CD gravado? A gente já está gravando agora, está em estúdio, volume 3, sintonia volume 3, né? E é um trabalho... Tem bastante música autoral. Tem músicas autorais, tem. Legal, legal. Então, vamos começar já com uma música, para o pessoal conhecer o trabalho de vocês. E eu gostaria que vocês, então, começassem com uma música, assim, para judiar o coração do pessoal, pode ser? Pode ser, sim. Porque o pessoal gosta de sofrer, não sei porquê, né? Aqui eu costumo dizer, Sônia, que não é o conde, não, mas a gente maltrata do mesmo jeito. Ah, então vamos lá, vamos maltratar. Sintonia Sertaneja, no programa Conexão. Fazer um sucesso aqui do Zezé de Camargo, já que é para maltratar. Programa Conexão. Solidão é tão sofrida, machuque e castiga, sempre o coração. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventuras, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, eu diz que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir. Você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver, só com mentiras. Prazer por prazer. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventuras, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. E você pode vir. Você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver, só com mentiras. Prazer por prazer. E você pode vir. E você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver, só com mentiras. Prazer por prazer.